Nós temos sete minutos, né? Eu só queria deixar uma sugestão para Itu. Poderíamos levar para o promotor de Itu aquela cartilha que o promotor de Ponta Grossa fez com relação a todas as questões, né? Um checklist do que a Prefeitura precisa disponibilizar no portal de transparência. E levar para o promotor para fazer um TAC, né? Um termo de ajuste de conduta, fazer a Prefeitura assinar para ter prazo para cumprir. E a outra coisa que me ocorreu agora, não sei se o Ney concorda, nós poderíamos fazer um ranking de todas as cidades onde tem observatório, quais são as Prefeituras que respondem às solicitações e às que não respondem. Então, Itu vai aparecer em primeiro lugar como não respondem nada e nós vamos botar isso numa mídia, numa mídia nacional. Podemos botar isso para o Estado de São Paulo, para a igreja.